Na madrugada do dia 11 do 10, houve uma tentativa de homicídio na rua Ouro Fino, esquina com a rua Bela Vista, no bairro Getúlio Vargas, em Nanuque. A vítima, um jovem de 18 anos, estava caída no chão dentro de uma residência atingida por disparos de armas de fogo. Foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao HPS de Nanuque, onde os médicos de plantão detectaram ao menos 10 perfurações de armas de fogo por todo o corpo da vítima. A perícia criminal e a equipe de investigadores de homicídios da Polícia Civil de Nanuque compareceram ao local para os trabalhos de polícia judiciária. Diligências estão sendo realizadas para apurar e determinar a motivação e autoria do crime. No dia 13 do 10, por volta das 21 horas, um homem de 35 anos foi preso em flagrante em uma residência da rua Ivo Dantas Laje, bairro Nossa Senhora de Fátima, pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo. Informações dava conta que esse indivíduo, recém-chegado na cidade de Nanuque, estaria praticando o comércio de drogas no local e estaria portando armas de fogo. Na posse dele foram encontrados uma pistola calibre .380 com carregador municiado com 11 munições intactas e um revólver calibre .38 também municiado com 6 munições intactas. E ainda 86 pinos de substância entorpecente identificada como sendo cocaína e duas buchas de substância identificadas como maconha. Foram apreendidos também dois aparelhos de telefone celular. O homem foi encaminhado ao sistema prisional onde fica à disposição da justiça. No feriado do dia 12 de outubro, foi registrada uma ocorrência de violência doméstica contra a mulher na cidade de Bertópolis, que fica na região de Águas Formosas, onde tem a delegacia da regional de Nanuque. O casal teria entrado em atrito quando a vítima, que tem 19 anos, foi agredida pelo seu companheiro de 35 anos, com um soco no rosto e foi empurrada e veio a cair no chão, sofrendo escoriações no braço. Segundo a ocorrência, o casal tem um filho de um ano e dois meses e que o companheiro teria levado a criança para a casa do seu irmão e ameaçou não entregá-la mais. A vítima requeriu as medidas protetivas previstas em lei. O homem foi preso em flagrante pela prática do crime de lesão corporal combinado com a lei Maria da Penha, uma vez que a vítima se trata da sua companheira. O preso se encontra no sistema prisional à disposição do juízo da comarca de Águas Formosas. Ainda no feriado de 12 de outubro, registrou-se mais um caso grave de violência doméstica contra a mulher no município de Machacalis, que fica na comarca de Águas Formosas. O fato aconteceu numa fazenda em que a vítima, uma mulher de 37 anos, foi agredida pelo seu companheiro, de 41 anos, que estava sob o efeito de álcool. A vítima conta que seu companheiro chegou em casa alcoolizado e nervoso e desferiu vários socos em sua cabeça sem motivação. A vítima relatou ainda que o autor pegou um cabo de vassoura e desferiu vários golpes em sua cintura e que depois começou a estrangulá-la e só parou porque os filhos do casal afastaram o pai do local. A vítima afirma que já sofreu várias agressões e ameaças por parte do companheiro, inclusive de que o companheiro teria ameaçado matá-la com um tiro de arma de fogo. O homem foi preso em flagrante e foi encaminhado ao sistema prisional e o juízo da comarca de Águas Formosas já decretou a sua prisão preventiva. Na tarde do dia 13 do 10, quinta-feira passada, foi registrado um homicídio em Nanuque, ocorrido na entrada do bairro Santa Helena, por volta das 14 horas. A vítima foi um homem de 36 anos de idade que era funcionário de um hotel de churrascaria aqui da cidade de Nanuque. Após o crime, o carro em que a vítima estava parou em cima de alguns aparelhos de ginástica que ficam na entrada do bairro. A perícia criminal e a equipe de investigadores da Delegacia de Homicídios de Nanuque compareceram no local dos fatos e encontraram a vítima no interior do veículo, alvejada por diversos disparos de arma de fogo. A Polícia Civil está realizando as diligências necessárias para esclarecer as circunstâncias em que os fatos aconteceram para determinar a motivação e identificar o autor ou os autores do crime. No dia 14 do 10, na rua Freio Inocêncio, bairro de Túlio Vargas, em Nanuque, foi realizada a apreensão de 43 pedras de substâncias semelhantes a crack e 91 buchas de substâncias semelhantes a maconha. Segundo populares, o local é bastante frequentado por usuários e que é frequentemente utilizado para comercialização e uso de drogas. Um indivíduo, ao avistar a viatura policial, evadiu e deixou para trás uma mochila com material ilícito que foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Nanuque. Foi realizado um intenso rastreamento na região, mas nenhum indivíduo foi preso ainda. Obrigado. 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 Obrigado.